Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém Assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia Eu fiz pra mim, você e eu Vou dizer que nessas fases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesse estado vou tentando te esquecer Que mil palavras eu tenho pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém Assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia Eu fiz pra mim, você e eu Eu vou dizer que nessas fases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou Que nesses traços vou tentando te esquecer Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Que nessas fases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou Que nesses traços vou tentando te escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor 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 O amor